Enquanto ele vai lá vendo o outro... Isso, a mesma coisa, pode ver que dá um pouco de fruta, só ele pega um pouco de sol. Pode ver que no meio dela quase nada, porque está tudo fechado aqui de sombra. Tem que cortar no meio de 3, 4 galhos e abrir o miolo. Se não entrar sol, não dá fruta. Aí vai ser um dia que você vai brincar bastante. Olha o finaço de nascendo. É a uva, né? Então, esse miolo aqui... Não, esse, tá? Essa néspera, pode reparar que o miolo dele está tudo fechado. Teria que dar uma serrada aqui, três serradas aqui e abre a planta. Mostra para mim onde é que é, João. Marca para mim. Está tudo fechado, não está? Tem que vir com uma serra elétrica. Está tudo fechado. Aqui tem que fazer uma serra. É uma serra elétrica, viu, Nilson? Não tem, não? Não, não tem. Tirar tudo isso aqui, só uma serrada aqui. Deixa essa pernada para cá. E essa aqui também é demais, ó. Essa pele ultralar. É muita sombra. Deixa uma só. Essa aqui também está errada. Está abafando a uva. Então tem que tirar esse toco. Não é mais fácil tirar esse toco do lado de cá, não, né? Não, não. Porque esse está muito alto. Esse está muito alto. Esse está um pouco mais para cá. Então esse está muito fora do lugar. Ele está muito grande. Tem muita sombra. Então é precisar de uma serra elétrica. É, eu não tenho. Tem que tirar a uva também, você tem que fazer isso. Olha, sabe como eu... Tudo isso que está... Quer ver, ó. Pensa no que a senhora vai comer melhor. É verdade. Olha, repara, ó. Está vendo isso aqui? É. Do meio? É. Serra aqui, ó. Aí esse é do meio. Deixa o baixo. Deixa os baixos. Entendi. Essa ponteira que faz sombra, serra aqui. Essa ponteira que vai para dentro, serra aqui. Deixa esse. Qual que eu deixo? Os pequenos. Deixa aqui o barco. Aí o serra é mais grosso. O que está para cima, tira aqui. Serra bem serrado aqui. Ah, tá. Não faz toco. Tira rente assim, ó. Não é para serrar na metade do caminho e deixar toco. Vai apodrecer. É serrar aqui assim, ó. Entendi. Mesmo raciocínio, tudo que vai para cima, ó, repara aqui, ó, ó, esse andar que vai lá para cima, serra ali, ó. Tá. Deixa os baixos, deixa os baixos. Quando a senhora tirar todo o caminho de cima, que a gente chama de chupão, não sei se a senhora está entendendo o que eu estou falando. Estou. Está entendendo? Estou. Se serrar aqui, uma serrada aqui, uma serrada ali, ó, está vendo? Tudo que vai lá para cima, ó, aqui tem dois brigando, ó, ó. Certo. Para que deixar dois brigando, ó, um sombriando o outro. Tira esse aqui, ó. Tá. Quando tirar quatro aqui ao redor, ó, essa guia que vai lá para cima, ó, serra aqui, ó. Uhum. Serra aqui, deixa esse. Mais grosso tem que serrar. É, porque está lá para cima. Certo. A hora que serrar esse aqui e os outros três também serrar, o meio já abriu e entra o sol. Aí a senhora vai ter fruta na ponta dessas aqui, à vontade. Certo. E vai entrar sol na uva. Entendi. Se a senhora não fizer isso, a senhora não vai ter nenhum, nenhum outro. O que eu estou podendo não vai resolver nada. Porque o sol não entrando, a senhora não tem fruta. Entendi. Deu para entender? Deu. Não é para ter dó. De início parece assustador. É. Você plantou essa daqui? Já, já. Então, todas essas pequenininhas que a senhora plantou aqui embaixo, ó, por que que morreu? Não tem sombra. Por que a da ponta tem folha? É. Por que aquele não morreu e esse morreu? Por quê? Por que ali tem folha e aqui morreu? Por que morreu, é. Por que esse morreu? É. Por que? Sombra. Sombra. Esse morreu vai doer mesmo. Entendeu? Aqui vai três dias. Vamos lá, Sérgio, então? Tem que fazer. Tem que fazer. Vai, mano. É isso que me anda. Sérgio, vamos então? Vamos. Ó, está em ordem agora. Só tiver um jardineiro bom. Está ali embaixo. Esse dia é mais novo, né? Mais novinho. É, essas novinhas são novas. Tem muito espaço, não é, Sérgio? Tem, dá para ver. Então, você viu a varanda aqui? É uma delícia que está aqui, para que não venda o sombra do seu. Está vendo? Plantou. Tudo plantado, mas embaixo do pé de néspera, que adianta a sombra. É. Está ali, eu estou levantado, né? Adianta. Escolta a mão. É? Eu estou tendo de aire. Está ali, está ali, são os três tempos. Música 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 Tchau, tchau.